Muito bem meu querido, tudo bem, é um prazer, olá meu amigo, tudo bom? Olá meninas, muito bem, é um prazer, muito bem, é um prazer, muito bem, é um prazer, muito bem, é um prazer estar com vocês nesta noite, vocês são bem-vindos, ok? Obrigado pela presença, nós andamos em fila dupla, beleza? Não precisa passar ninguém, eu quero apresentar a vocês, líder do grupo Rafael, geralmente ele é o nosso guia, ele vai puxando o grupo, eu vou pedir o nosso amigo Luan, que ele é o vassouro, ele não veio, mas eu vou pedir a colaboração do nosso amigo Anderson, nosso irmão Anderson, e nós também temos como batedores hoje, nosso amigo Topinha, nosso amigo Restopinha, né? O nosso amigo Ivanildo, Unidão, eu também estarei ali cooperando de lado, fazendo bloqueio, ajudando no que for possível, vamos lá junto? Vamos! O nosso que está no céu, porque tem o reino e a glória e o poder para sempre, Amém! Vai que nós, volta! Vai! E aí A's A A' 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?